Um membro da esquerda quis tirar a sua vida e lhe deu uma facada em que o Brasil sentiu ao seu lado O povo brasileiro Jair Messias Bolsonaro se uniu em oração pela sua vida E papai do céu te resgatou E agora nós entramos no ano da prosperidade O sétimo ano do seu renascimento é o ano do descanso É o ano em que Deus vai agir sobre a tua vida e dizendo tudo vai dar certo Agora nós vamos ouvir o ex mais amado do Brasil Vamos ouvir o meu, o seu, o nosso presidente E quem é Jair Bolsonaro, dá um gritão aí Meu Brasil verde e amarelo, boa tarde É uma alegria muito grande estar no meio de vocês Nos enche de energia Para lutar por um Brasil melhor para todos Mais uma coisa muito importante Uma coisa muito importante Eu me elegi presidente em 2018 Numa falha do sistema Tanto é verdade Que a minha eleição Foi investigada pela Polícia Federal No inquérito aberto Pelo Tribunal Superior Eleitoral Na primeira semana de novembro de 2018 Se for possível para a exceção a gente agradece Ou então peço para alguém sabotar Arranca o cabo da bateria desse carro Se esse picareta quer fazer o evento Anuncie, convoque o povo e faça Não atrapalhe Pessoas que estão lutando por algo Muito cego no nosso país Dizem a vocês Uma falha do sistema O inquérito foi aberto A pedido da então presidente Do Tribunal Superior Eleitoral Inquérito 1361 de 2018 Da Polícia Federal O inquérito relâmpago Porque eles queriam Me rotular De fraudador Para dar posse A Fernando Haddad Não conseguiram Mas Dentro desse inquérito Está a verdade Que nos liberta Essa verdade tão temida Pelo sistema Mas acreditem Eu peço Eu peço Desculpa aqui Eu não sou governador Mas que a PM Arranque o cabo da bateria Desse carro Essa é uma atitude De canalha Vagabundo Que não tem compromisso Do seu país Quer fazer polícia? Vai fazer em outro lugar Vamos continuar Então logo Eu me reuni com embaixadores Em meados de 2022 O então presidente Do TSE Ministro Foda, cara Foda Ministro Alexandre de Moraes Pegou esse inquérito Pegou esse inquérito Que era ostensivo E o transformou Em confidencial Ou seja O primeiro inquérito Secreto De verdade E ao transformar esse inquérito Em secreto Ninguém mais Teve acesso a ele Eu Tive acesso Mas se eu falar Sobre ele aqui Estaria cometendo Um crime E é isso Que o Alexandre de Moraes Quer Que eu cometa um crime Para dar-lhe Alguma razão O que está lá dentro Prezados Profissionais Da imprensa brasileira Está toda A verdade De como funciona O TSE É inacreditável O que está lá E tudo isso Que acontece hoje em dia É em função Desse inquérito E o que acontece Uma prova outra Fora dos outros Nós Por qualquer lugar do Brasil Que venhamos a passar Uma multidão Nos acompanha O outro lado Que ganhou as eleições Ninguém o acompanha Em qualquer lugar do Brasil Que eu vá Do sul ao nordeste Do sudeste ao centro-oeste Ou a região norte O povo Nos trata muito bem Nós podemos ver Um dia Um time de futebol Ser campeão Sem torcida Mas Presidente Sem povo É a primeira vez Que nós estamos assistindo Na história do Brasil Falaram Que eu deveria Passar a faixa Para aquele cara Eu não passo a faixa Para ladrão Existem dois tipos de ladrões Um ladrão que rouba o nosso dinheiro E outro Mais perverso ainda É o que rouba o nosso futuro E a nossa liberdade As eleições De 22 Aos poucos Vocês vão tomando conhecimento Ela foi Totalmente conduzida De forma parcial Pelo presidente Do tribunal Supereleitoral Alexandre de Moraes Eu não podia fazer nada Não podia fazer live Da minha casa Não podia mostrar as imagens Do 7 de setembro Não podia Associar o Lula A ditadores Da América do Sul Não podia mostrar a imagem dele Defendendo roubo de celular Para tomar uma cervejinha E outro lado Tudo podia fazer Em especial Me chamar De genocida Por própria decisão Do tribunal Superior eleitoral A gente não consegue entender Como aquele Que segundo o TSE Perdeu as eleições E arrasta a multidões E o outro Que ganhou as eleições E não consegue Tomar refrigerante Num botiquim De qualquer lugar Se Aquela facada Que eu tomei No dia 6 De setembro de 2018 Por um integrante Do PSOL Partido da extrema esquerda Se fosse fatal Haddad Seria presidente Da república E eu teria sido enterrado Como mandante Da morte De Marielle Franco Essa verdade Eles não querem E na verdade Quando eles falam E fazem gestões Para controlar a mídia Eles não querem censurar Desinformação Discurso de ódio Ou fake news Eles querem Censurar a verdade Eles não querem Que o nosso povo Tome conhecimento Da verdade De fato Em meados de 22